Fala pessoal, tudo bem? Pedro Cipolli aqui direto de Las Vegas, eu acabei de mexer no Galaxy S21 FE, agora na versão 2022, né? Que por sua vez é baseado no Galaxy S21. E muitas pessoas já começaram a criticar o fato de que a tela dele é Full HD, só que assim, do S21 normal, era Full HD também, então o que você esperava, né? Ela mantém um 120 Hz de atualização com sempre de 240 Hz, uma boa notícia para você que é gamer, né? E as 6.4 polegadas trabalham com uma frequência estática, o que é uma coisa já mais ou menos esperada, porque a frequência variável é encontrada só no S21 Ultra, e não é o Galaxy S21 Ultra FE, é o Galaxy S21 FE, por isso que a tela mantém esse aspecto. Uma coisa muito legal dele é o design, porque ele meio que mescla a família Galaxy A, que tem um baita design simplificado, né? Com uma identidade visual muito próxima ao S21 convencional. Então é a mesma aparência assim, só que uma construção mais simples, com plástico ali. Isso em quatro cores que vocês estão vendo aí, que é o roxo, o branco, o preto e o verde. É, são cores muito parecidas com uma outra marca aí, mas eu acredito que seja uma mera coincidência. De qualquer forma, você olhando ele na mão, ele é muito bonitinho, é muito difícil não gostar dele. Uma outra coisa que a Samsung focou muito na apresentação oficial, é que os sensores continuam sendo 12 megapixels para ultra-wide, normal e zoom, só que o zoom aqui já é de 3x oficialmente, né? E tirando as fotos lá, que infelizmente eu não pude trazer para cá, dá para perceber uma melhoria até considerável perceptível, porque tinha o S20 normal lá, o FE, né? E dá para perceber que o sensor ele fica um pouco mais estável, na hora que você chacoalha assim, ela segura melhor. Além de ter cores melhores e tal, que é uma coisa natural da evolução de uma linha para outra. Uma coisa que todo mundo precisa entender, é que a linha FE é o equivalente à linha SE, mais ou menos, dadas as devidas proporções ao iPhone SE. Então é baseado num top de linha ali, só que ela tem alguns recursos cortados. Mas a câmera, eu tenho que dizer para vocês que a Samsung ela economizou muito pouco. É muito difícil você pegar um smartphone desse, usar qualquer um dos sensores ali e não ficar feliz, porque é um resultado muito bom dentro do segmento. E por falar em segmento, uma coisa que está muito discutida aqui, até em preço internacional eu acho meio estranho, é o fato de que já tem gente reclamando, até não vou tirar a razão delas inclusive, que o preço oficial dele aqui nos Estados Unidos é de 699 dólares. Se vocês pararam para pensar que isso não é muito longe do preço do iPhone de entrada, ele realmente está com um preço assim mais... menos interessante do que esperado. Acho que é um jeito muito simpático de colocar. Porque ele sempre foi conhecido e ele é um sucesso no Brasil por entregar muitos recursos por um preço que é bastante acessível. Só que se você pegar a cotação do dólar comercial agora, ele já passa dos 3 mil fácil. Então, se a Samsung não segurar esse preço ou fizer alguma promoção muito especial no Brasil, não sei se ele vai ter o mesmo sucesso do S20 FE normal. Porque o grande diferencial dele não é só o smartphone que é perfeito em si, mas é trazer todos esses recursos com uma margem de preço muito confortável. Sobre a configuração, nós perguntamos e também não foi especificado na apresentação, quais serão os chips utilizados nele. Porque aparece ali na ficha técnica que é só processador octa-core, só que até aí você não está dizendo nada, porque tem um monte de básico aí que tem processador octa-core. Eu imagino que, pelo bem da lógica, seja o Snapdragon 888 ou o Exynos, que pode ser o 2100, né? Que dependendo da região, porque a Samsung, ela vende tantos aparelhos, acho que foi 10 milhões mundialmente que vendeu o S20 no mundo inteiro, né? Que ela não consegue, em teoria, oferecer o mesmo chip para todos os países. No Brasil, se chegar as duas versões e o consumidor puder escolher, eu acho que é a melhor solução dos dois mundos, porque não é nem questão de ah, eu gosto de Exynos, ah, eu gosto de Snapdragon. O legal é poder escolher. Se você pode escolher, está tudo certo. Só que me preocupa exatamente o preço oficial dele de lançamento e o fato de que o Snapdragon 888 é um chip muito caro. Então, não tem como imaginar que a Samsung vai cortar muita coisa ali, muito preço, porque os componentes em si não são componentes baratos. Outras informações importantes, ele tem certificação IP68, então você que está preocupado em pegar chuva e quer responder aquela pessoa no WhatsApp, em teoria ele vai aguentar sem grandes problemas. Carregamento é uma coisa que não muda tanta coisa assim, porque ele tem 4.500 mAh de capacidade, o que é mais ou menos esperado, mesmo padrão da versão anterior, com carregamento de 25 watts ou carregamento rápido, isso sem fio, né, de 15 watts. Aí você escolhe a opção que é melhor para você. E é claro que estamos em 2022 e como ele é baseado em um modelo que é 5G, ele tem suporte a 5G. Não sei como é que vai ser na versão Exynos, ainda mais chegando no Brasil, pode depender de banda e tal, mas ele tem esse padrão. E ele tem versões com 6 ou 8 GB de memória RAM. Então ele é praticamente um top de linha, bem do jeito que eu falei, que você pega ali um top de linha bastante completo e vai tirando coisinhas aqui e ali. Lembrando que, dependendo de onde ele chegar também, pode variar a quantidade de memória interna e memória RAM, porque ele tem 6 ou 8 GB de memória RAM, só que em 3 versões. Eu acho que a versão mais básica vai acabar chegando no Brasil, que é 128 GB de memória interna com 6 GB de memória RAM. Só que ele tem também uma versão com 128 GB de memória interna e 8 GB de memória RAM. E uma terceira versão, que é a mais avançada, que tem 256 GB de memória interna com 8 GB de memória RAM. Aí com essas especificações, acredito eu que o preço vai subir tanto, que ele não vai ser tão interessante assim sobre o ponto de vista de custo-benefício. Só que seria muito interessante ter um modelo com 256 GB de memória interna e 8 GB de memória RAM, ainda mais considerando que ele já vem com o Android 12 e a One UI 4.0. 4.0 é a versão mais nova. Então já é um aparelho que é para quem quer economizar, chamemos de economizar no Brasil, né? E quer ficar muito tempo com ele atualizado, porque a Samsung tem mandado bem nas atualizações, vamos combinar, né? Então se ela mantiver essa proposta e acertar no preço, eu acho que vai ser muito legal para mim, para você e para todo mundo. E para fechar o vídeo, para mim eu tenho que dizer que esse S21 FE, assim como o S20, só que aqui mais, né? Ele é meio que um top de linha com alguns recursos cortados. Ele não é um intermediário, não é nem um intermediário premium, ele consegue entregar um bom conjunto de câmeras, uma tela bastante acima da média por qualquer segmento, 5G padrão, um monte de recursos legais, só que ele não é um top de linha. Ele é uma versão super bombada de um intermediário, só que ele não concorre diretamente com outros intermediários. Aí fica a questão de quanto você fica confortável em pagar quando ele chegar no Brasil. Inclusive já respondi isso agora. Qual é o preço que você acha que ele vai chegar no Brasil? E, a partir do preço oficial, quanto que você acha que ele tem que chegar para realmente virar o sucesso de vendas que foi o S20 convencional? E eu espero que vocês tenham gostado desse redzom rápido aqui, das imagens que eu consegui capturar, porque quando você entra numa sala de imprensa que tem um monte de aparelhos ali, tem sempre um percentual de aparelhos menor do que jornalistas querendo fazer, né? Então, vira a selva. Então, foi o que eu consegui fazer demais ali. Eu espero ter dado um overview, já que estão nos Estados Unidos, completo do aparelho. Eu estou ansioso que ele chegue no Brasil para a gente poder testar. E eu acho que se a Samsung aceitar, a gente vai ter um novo campeão de vendas em 2022. Só que aí fica a questão de... Vamos torcer para dar certo, né? E dito tudo isso, até a próxima! Tum, 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 tum.